Olá, tudo bem? Meu nome é Aline e eu sou fisioterapeuta pélvica. E no vídeo de hoje eu queria comentar sobre o assunto que está rodeando os nossos pensamentos diariamente, né? É um assunto que com certeza o mundo inteiro está pensando muito. E eu gostaria de trazer aqui quais serão os possíveis impactos do Covid-19 para o assoalho pélvico. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir já para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Então, como todo mundo sabe, nós já estamos há meses passando por essa situação complicada, que é o Covid-19, que pegou todo mundo de surpresa. Ninguém estava preparado para isso, né? E eu gostaria de trazer hoje alguns possíveis impactos que as pessoas que tiveram o Covid-19 podem sofrer no seu assoalho pélvico. E como é algo muito novo, então ainda está sendo estudado, né? Quais são as sequelas que essas pessoas vão ter? Se vai ter uma repercussão na saúde geral dessa pessoa alguns anos depois dela ter passado pelo vírus, né? E pensando nessas possíveis sequelas, eu gostaria de hoje fazer algumas reflexões de como essas sequelas respiratórias e de internação podem afetar o assoalho pélvico. Então, primeira coisa que pode afetar o assoalho pélvico é a tosse crônica. A tosse crônica, ela é um fator para o agravamento de incontinência urinária, para incontinência fecal e para prolapsos de órgãos pélvicos, né? A bexiga caída lá. E por que isso? Quando você tosse, você faz uma pressão intraabdominal bem forte. Então, você faz uma pressão lá na barriga que tem um sentido, assim, diretamente para o assoalho pélvico. E na tosse crônica, a pessoa tosse várias vezes por dia. Então, várias vezes é feita essa pressão intraabdominal e acaba causando uma sobrecarga ali no assoalho pélvico, né? Então, a pessoa que tem incontinência urinária, por exemplo, que já tem perda de xixi, isso pode piorar. Para quem tem perda fecal também e para pessoas que têm prolapso, no início de prolapso, assim, nos graus primários, né? Grau 1, grau 2. A tosse crônica, ela pode agravar também essa situação. E como o vírus é uma doença respiratória, né? Então, pode acontecer da pessoa desenvolver uma tosse crônica. Outra coisa também que pode afetar o assoalho pélvico são as doenças que diminuem a capacidade pulmonar, né? Então, essas doenças que diminuem a capacidade pulmonar são aquelas doenças que a pessoa não consegue encher o pulmão completamente e esvaziar. Então, ele não consegue ter essa movimentação total, né? E quando não se tem essa... não se consegue encher, assim, muito bem o pulmão, acaba não tendo um movimento do diafragma respiratório muito bom também. E isso acaba afetando no relaxamento do assoalho pélvico. Como eu disse aqui várias vezes já, a respiração, principalmente a respiração profunda, ela é muito importante para o relaxamento do assoalho pélvico, né? O diafragma respiratório e o assoalho pélvico, eles trabalham em conjunto. Então, o diafragma respiratório, ele precisa ter uma movimentação para que o assoalho pélvico também tenha essa movimentação. Então, quando nós inspiramos, quando nós puxamos o ar profundamente, nós conseguimos oferecer um relaxamento ali para o assoalho pélvico. E se essa capacidade pulmonar está comprometida, é possível sim que esse músculo, essa musculatura do assoalho pélvico sofra uma dificuldade ali para relaxar. Isso pode refletir em dor pélvica, pode refletir em constipação, né? Então, dificuldade para fazer cocô ali, porque esse músculo precisa estar relaxado para que você consiga evacuar certinho. Pode agravar também sintomas de vaginismo. Vaginismo é aquela situação onde a musculatura está tão contraída que a mulher não consegue ter nenhuma penetração. Então, essa dificuldade de relaxamento por conta da respiração alterada pode agravar esses sintomas de dor pélvica, de constipação, né? Dificuldade para evacuar, para fazer cocô. E também agravar os sintomas de vaginismo. E até muitas vezes as pessoas acham que o importante é só fortalecer, deixar o assoalho pélvico bem forte, forte. Mas, na verdade, o assoalho pélvico precisa ser coordenado. Então, ele precisa ter a força de contração, mas ele precisa conseguir relaxar também, né? Ele precisa ter esse movimento de força e relaxamento, senão ele não funciona tão bem. Outra coisa também dessa situação do vírus que pode refletir, pode impactar o assoalho pélvico, são os pacientes que têm um longo período de internação. Então, quem é acometido pelo vírus e que precisa ficar internado, muitas vezes fica vários dias internados, acaba perdendo muita massa muscular. A pessoa emagrece bastante por essa perda de massa muscular. E essa perda de massa muscular acaba também causando um enfraquecimento ali do assoalho pélvico. Então, esse enfraquecimento pode também agravar sintomas de incontinência urinária. Então, a pessoa pode ter perdas urinárias, perdas fecais e também agravar sintomas de prolapso, né? A bexiga caída lá, a queda dos órgãos pélvicos podem agravar. Outra coisa também que pode impactar o assoalho pélvico é a depressão e a ansiedade causadas por toda essa situação da pandemia. Claro que toda essa situação que a gente está mexendo com a cabeça de muita gente, com certeza está tendo impactos psicológicos para muita gente. E existem estudos que dizem que a depressão e a ansiedade influenciam nas disfunções da bexiga, do intestino e disfunções sexuais. Então, esse também pode ser um impacto. E é claro que tudo isso, assim, são só reflexões, são possíveis impactos, mas o recado que eu queria deixar, assim, para vocês aqui é que é importante, eu acho, que falar sobre isso. É claro que a pandemia, ela está afetando, assim, muitos aspectos da nossa vida. E eu gostaria de trazer aqui o olhar da fisioterapia pélvica, então, como seria o impacto para o assoalho pélvico. E deixando o recado já para cuidar dessa área do assoalho pélvico, porque talvez pode, sim, impactar, né? Essas sequelas do vírus podem refletir no assoalho pélvico em algumas disfunções posteriormente, né? Daqui a algum tempo. O recado que eu queria deixar para vocês hoje é esse e eu estou aberta para outras reflexões sobre esse assunto também. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso, como vocês estão lidando, né, com essa situação que está complicada, assim, para todo mundo. Então, deixem os comentários aqui no canal, me mandem DM também lá no Instagram, conversando sobre esse assunto. E eu gostaria de pedir também sugestões para novos vídeos, então, se vocês têm algum assunto que vocês querem saber da fisioterapia pélvica, me mandem também que eu trago aos poucos para cá para o canal, tá? Então, é isso. Se você achou essa informação, essa reflexão legal, compartilhe o vídeo. E é isso, gente. Um beijo e tchau!